DJ Danzinho tá tocando Botado, 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 botado Sequença de botado Desce, checa no ferro do camarote Sobe, checa no ferro do camarote Dae, deadpack eu to com sinalizador Se não me der licença eu sarro no seu popô Se não me der licença eu sarro, sarro no seu popô Sarro no sarro no... Sarro no sarro no... Pique de pique de coca 154, quase na posição Sequência, 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 sequência de botar Desce, checa no ferro do camarote Sobe, checa no ferro do camarote Aê, tá de pé que eu tô com sinalizador Se não me der licença, eu sarro no seu popô Se não me der licença, eu sarro, sarro no seu popô Sarro no, 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 sarro no seu popô Bo 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 Saunda Saunda Sopo Bo 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 Yeah Yeah Yeah